Pessoal, nós estamos aqui na cidade cenográfica. Qual é o nome dessa praça? Praça de Castanheira. Castanheira. A gente acabou de sair da coletiva de imprensa. Gente, maravilhoso. Deixa com quem eu vou falar. Você comigo. Vou falar de Samuel? Samuel, Samuel. Samuel, me conta uma coisa. Qual está a expectativa da estreia? Qual o dia vai ser? Como vai ser? A expectativa está lá em cima, hein? O dia vai ser no dia 8 de maio, às 8h45. Não perde, hein? Não perde. Vamos comemorar aqui. Como que é o leito de guerra de vocês estão fazendo? A história de Romeu e Julieta!